População da região leste de Goiânia ganha escola municipal de ensino integral. A unidade de educação vai atender 240 crianças de 6 a 10 anos. As crianças que já foram matriculadas na escola estão ansiosas para o início das aulas em agosto. Hoje já é a inauguração, mas eu quero logo que volta a aula presencial, ver as salas. A Júlia está encantada com a nova escola. Eu estou achando bom, é muito legal, estou gostando dos amigos, é legal. 240 crianças de 5 a 10 anos da região leste da capital serão atendidas em tempo integral aqui na escola municipal Rotary Club. A escola que fazia parte da rede estadual de ensino foi municipalizada em 2020 com o objetivo de atender a demanda da região do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A educação em tempo integral ela traz para as famílias, traz para os educandos, uma educação de melhor qualidade, um tempo maior de vivência na escola e também a possibilidade de desenvolvimento de maiores habilidades. Então para nós é muito importante abrir uma escola hoje para abrigar 240 crianças que irão receber essa educação de qualidade aqui no município de Goiânia. Na unidade foram executados serviços de manutenção que incluíram a reconstrução do refeitório, pintura completa do prédio, a implantação de mecanismos de segurança com sistema moderno de alarme concertina. De acordo com o secretário municipal de educação, até o momento 20 alunos estão matriculados aqui na unidade de ensino. As matrículas estão abertas para novos alunos e para aqueles que queiram mudar de escola. O prefeito Rogério Cruz afirma que mais escolas serão inauguradas. Eu tenho certeza que isso aqui é mais uma entrega onde nós fizemos o compromisso de poder entregar mais vagas à população goiâniense. Isso aqui é mais uma entrega que assim avança mais uma vez o cumprimento do plano de governo de Maguito Vilela.